Fala meus queridos, eu sou a Malopes e está começando mais um Airdrop, o programa oficial de notícia do nosso FRIFAS. O campeonato mundial de Free Fire tá chegando, e claro, o FRIFAS não ia deixar barato, cheio de skin brabas pra vocês. Sinta o dedo no like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E olha quem tá de volta pra vocês, Incubadora Paredão das Rimas. E aí, já pensou montar aquele esquadizão com MC Gemadão, DJ Gemadona, MC Corigão, DJ Naipes, MC Nemesis e DJ Retalhação? Bravo demais, né não? Lembra que vocês me cobraram bastante sobre o Mundial? Pois é, a gente tá chegando cada vez mais perto, e claro, tá na hora de aquecer a nossa mira com vitrine de mestre. A partir do dia 22 de maio começa o nosso Mundial. Comenta aqui pra qual time você tá torcendo, porque eu tô de olho. Do lado de cá, a gente faz o L e continua seguindo o fluxo. Agora cá entre nós, você é daqueles que gostam de colecionar skins pra montar aqueles looks de pro player? Então que tal a gente curtir a farra de colecionadores? Esse evento traz pra vocês a skin Katana Tsunami, o Jeep Calor de Verão e a Bandana Rugida. Tá esperando o quê? Eu tô ligada que vocês queriam bastante skin masculina nos Royales, lembra? Pois agora tá chegando pra vocês o Cowboy de Fogo no Escolha Royale. Partiu matar os amiguinhos e fazer o emante? E vocês acharam que eu vim aqui pra falar só isso? Mas é claro que não, né? Tá chegando pra vocês mais um evento. Evento de recarga. Com ele vocês podem conseguir a mochila Dragão Esmeralda. Ela que veio pra fazer um dozinho com a arma de evolução que veio na semana passada, lembra? M10-14 Dragão Esmeralda. Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu iria ficar de olho nos comentários? Pois é, me deparei com o Fox Game tendo problemas pra usar o cartão de subir de level. Relaxa, meu querido. Tô aqui pra te tirar essa dúvida. Acontece que na última atualização o jogo substituiu o cartão de subir de level pelos tokens universais. Agora você pode upar os seus personagens com os tokens universais. Mas fica tranquilo que se você ainda tem o cartão de subir de level na sua mochila, eles serão trocados automaticamente até o final dessa semana. É, meus queridos, por hoje é só. Mas antes eu quero agradecer o feedback de vocês aí nos vídeos. Muito obrigada pelo carinho. Um big beijo pra vocês. E não se esqueçam. Se inscreve no canal, deixa aquele likezão, comenta bastante e compartilha com seus amigos. A gente se encontra na semana que vem. Até breve.